Foi no silêncio da noite no quarto Um cesto de lixo no chão Um quinto cigarro fumado E um terço de reza na mão Um Cristo crucificado São duas verdades acesas São sete velas na mesa São facas, feras e flores São barcos de navegadores Perdidos voando no ar É uma coxa de retalho numa rede Tanta sede, só água no mar Foi no silêncio da noite no quarto Um cesto de lixo no chão Um quinto cigarro fumado E um terço de reza na mão Um Cristo crucificado São duas verdades acesas São sete velas na mesa São facas, feras e flores São barcos de navegadores Perdidos voando no ar É uma coxa de retalho numa rede Tanta sede, só água no mar É uma coxa de retalho numa rede Tanta sede, só água no mar Foi no silêncio da noite no quarto Um cesto de lixo no chão Um quinto cigarro fumado E um terço de reza na mão Um Cristo crucificado São duas verdades acesas São sete velas na mesa São facas, feras e flores São barcos de navegadores Perdidos voando no ar É uma coxa de retalho numa rede Tanta sede, só água no mar É uma coxa de retalho numa rede Tanta sede, só água no mar Tanta sede, só água no mar